Essa musiquinha que eu vou cantar pra vocês é sobre o comportamento social do burguês. Tem muitas mulheres que quando vão em festas, ficam reparando na roupa de outras pessoas. E depois comentam se é bonita ou se é feia, e cada uma fala o que dá na telha. Tem gente que gosta, eu acho isso uma bossa. Existem as pessoas que acham feio a nova dança, reclamam com os filhos, até com as crianças. De noite dão um pulo, até as discoteques, bebem uns uísques e ficam pra frentex. Tem gente que gosta, eu acho isso uma bossa. Existem as mulheres que comentam com os vizinhos, que a garota lá em frente sai com todos os rapazinhos. Falam no passado que a coisa era diferente. Assiste o Chico Oco e vão dormir de coca quente. Tem gente que gosta, eu acho isso uma bossa. Existe os garotões, que usam muitas pulseirinhas. Se vestem muito bem, mas esnobam as menininhas. São muito educados, delicados no cavi. Acho que eu já sei, já entendi, já entendi. Tem gente que gosta, eu acho isso uma bossa. Se vocês gostaram da minha nova musiquinha, podem comprar o disco, já está em todas as lojinhas. Tem gente que gosta, eu acho que é uma bossa. Tem gente que gosta, eu acho que é uma bossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.